O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã no cruzamento do roteio Tônio Vilela com a rua Pedro Alves Cabral. Pelas informações narradas no boletim de ocorrência, o condutor tinha sentido fórum ao bairro Liberdade quando acabou transpassando a rua Tônio Vilela e segundo narrativa do boletim de ocorrência, essa versão tem que ser investigada pela polícia, o condutor da motocicleta, o menor de 16 anos de idade, o Leonardo acabou abarruando no pneu traseiro da carreta, onde não houve como evitar o acidente e a carreta passou sobre o corpo do menor de 16 anos de idade, que trabalhava de entregador de gás em uma empresa onde o pai seria o gerente daquela empresa. Então esse fato aconteceu aqui no município de Peixoto de Azevedo e toda essa versão narrada no boletim de ocorrência precisa ser investigada a fundo para saber realmente o que aconteceu nesse acidente que vitimou esse jovem de 16 anos de idade aqui no município de Peixoto de Azevedo. Lembrando também que quando pessoas menores de idade conduzindo o veículo automotor, comete crime de trânsito e nesse caso a vítima fatal, que seria o Leonardo, não tinha habilitação. Segundo informações, o condutor da Scania seria Luiz Carlos Ferreira, de 54 anos de idade, conhecido também aqui no município de Peixoto de Azevedo como Cabelo de Milho. E segundo narrativa, não é a primeira vez que ele se envolve em acidente com vítima fatal aqui no município.